Olá, boa noite. O Parlamento Gaúcho tem novo comando. O deputado estadual Edegar Preto, do Partido dos Trabalhadores, tomou posse hoje como presidente da Assembleia. Ele vai ocupar o cargo por um ano, conforme prevê o rodízio acordado pelas quatro maiores bancadas da casa. Preto assume a chefia do Legislativo há poucos dias da retomada da votação do polêmico pacote enviado pelo governo no fim do ano passado. Galerias cheias, plenário movimentado. Uma votação simbólica legitimou a escolha da nova mesa diretora e a posse do petista Edegar Preto. Além de Preto, tomaram posse Lisiane Baier, do PSB, como primeira vice-presidente. Frederico Antunes, do PP, será o segundo vice. Juliana Brizola, do PDT, a primeira secretária. Juvir Costella, do PMDB, o segundo secretário. O terceiro será Maurício Zedric, do PTB. E o quarto, a Dilson Troca, do PSDB. A retomada da votação dos projetos enviados pelo Executivo será o primeiro desafio de Preto à frente da casa. Entre as propostas polêmicas, está a que retira a obrigatoriedade de plebiscito para a federalização ou privatização da CE, CRM e Sul Gás. É um novo clima, tem mais tempo para discutir os projetos. A opinião pública gaúcha precisa conhecer o teor desses projetos. E no limite, o governo vai ter que fazer o plebiscito. E aí, bom, o debate é público, isso está na Constituição, é perfeitamente respeitável. Agora, cortar esse direito da população, nós não vamos admitir. É importante colocar um ingrediente nessa receita do tempo ideal para votar as matérias, que é o plano de recuperação fiscal que o governo federal está negociando com os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Na medida em que esse plano avança, se torna cada vez mais necessária a aprovação das matérias sob pena do Rio Grande do Sul não conseguir entrar no plano de recuperação fiscal. Em seu discurso, Edgar Preto lembrou a trajetória do pai, Adão Preto, ex-deputado ligado ao movimento dos trabalhadores rurais. Além disso, assumiu o compromisso de abrir as portas da Assembleia para a população, inclusive durante a votação do pacote do governo Sartori. Aqui é a Casa do Povo. Aqui estão homens e mulheres eleitas soberanamente pelo voto da população. Eu farei de tudo, através do diálogo, querendo e exigindo também o respeito que esse parlamento merece. Da forma organizada, eu quero ver muita gente na Assembleia Legislativa. Eu quero ver os gaúchos e gaúchas tomando assento e serem bem acolhidos aqui na Casa do Povo. Após a cerimônia na Assembleia Legislativa, Edgar Preto veio até a Praça da Matriz para participar de um ato popular de posse. A ação foi convocada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com o apoio da CUT, Zé Persis e Levante Popular da Juventude. Acertando as contas. Já entrou em vigor o prazo para as empresas com dívidas de ICMS aderirem ao Refaz 2017. O Programa Especial de Quitação e Parcelamento oferece desconto de 40% nos juros e 100% nas multas para os contribuintes enquadrados no Simples Nacional que fizerem a opção até 22 de fevereiro. Para as demais empresas, o abatimento no juro também é de 40%. Já o desconto na multa varia de 65% a 85%. O valor do débito pode ser parcelado em até 120 meses. Podem aderir ao Refaz os devedores de ICMS com vencimento até 30 de junho do ano passado. O número de infrações de trânsito no Rio Grande do Sul cresceu mais de 120% nas últimas décadas. Conforme o Detran, só no ano passado, foram quase 3 milhões e meio de multas no Estado, 1 milhão e 700 mil por excesso de velocidade. O rigor na fiscalização e o efeito no bolso dos condutores levaram a uma redução no número de acidentes e de vítimas nas estradas. Mas os esforços das autoridades e da população ainda precisam avançar muito para que o trânsito fique mais civilizado. Oi, eu sou você do futuro e venho aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. Campanhas educativas não faltam. Mas apesar de todos os esforços, o excesso de velocidade continua sendo a principal causa de acidentes nas estradas. No ano passado, foram quase 1.700 mortes. O número aponta uma queda em relação a 2015. Essa queda acontece devido ao aumento da fiscalização, que multa mais e com valores mais salgados para os infratores. Somente no final de semana passado, a Polícia Rodoviária Federal multou 4.710 veículos acima da velocidade máxima. O chefe da delegacia da PRF diz que esse ano os argentinos estão correndo menos. Mas, ainda assim, as velocidades são absurdas. Era mais frequente, pelo menos, a gente vê veículos a 180, 190 km por hora. Agora, eles estão transitando entre 130, 160 km por hora. Continua um absurdo, mas houve redução dos acidentes, a fiscalização das ultrapassagens tem sido mais rigorosa. A Urines Schmidt, do Instituto de Psicologia do Trânsito, explica que a imprudência tem sempre mais do que um fator, mas um que está sempre presente é o excesso de confiança do motorista na sua própria habilidade de dirigir. Para ela, as campanhas educativas deveriam focar mais nos benefícios que o motorista tem em obedecer os limites de velocidade. A pessoa que vai exceder a velocidade, ela sempre imagina que ela tem um benefício. Só que esse benefício é subjetivo. Eu acho que ganha o tempo. Na verdade, ela não ganha tempo. Ela vai e já foi provado que o tempo dela e de uma outra pessoa que anda na velocidade será o mesmo. Então, a gente precisa, através das campanhas, mostrar que existem vantagens em andar na velocidade. A maior dessas vantagens é chegar com segurança. A multa por excesso de velocidade acima de 50% é infração gravíssima. Com sete pontos na carteira, multa de R$ 880,41, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da carteira de motorista. 3 toneladas de carnes impróprias para o consumo foram apreendidas durante a ação da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária em um mercado do bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Em duas câmaras frias escondidas, foram encontradas carnes sem procedência. O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante. Essa é a segunda grande apreensão de carne imprópria em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, outras 3 toneladas do produto foram recolhidas de um açougue no bairro Alto Petrópolis. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda as últimas horas do sinal analógico da TVE, que a partir da meia-noite passa a transmitir apenas em canal digital. Nós já voltamos. A quarta-feira vai ser de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. O dia alterna pancadas de chuva com aberturas de sol e tem alerta para temporais com ventos fortes em pontos isolados do estado, principalmente na região noroeste. Apesar da chuva, a temperatura continua alta na região metropolitana. A máxima em Novo Hamburgo vai aos 32 graus. Em Passo Fundo, a temperatura fica na casa dos 30. Já em São Borja, o calor vai ser mais intenso, faz 35 graus. Em Cachoeira do Sul, os termômetros alcançam os 31. E na Campanha, temperaturas mais agradáveis, que não devem passar dos 28 graus em Bagé. Está chegando a hora. Daqui a pouco, a partir da meia-noite, a TVE desliga o sinal analógico e passa a transmitir somente pelo canal 7.1 da TV Digital. Para quem ainda não tem um televisor adaptado, a gente explica agora o que fazer para continuar recebendo a programação da TV Pública dos Gaúchos. O seu Itamar viu a promoção do conversor e não pensou duas vezes. Resolveu investir para melhorar a experiência de assistir aos programas favoritos com a TV digital. Ela não está pegando direito. Pega com chuvis, com fantasma. Então, assim, eu vi a propaganda e vou comprar um para ver se melhora em marcha. Quem comprou uma TV nova, especialmente a partir de 2012, já deve ter o receptor digital integrado no aparelho e só precisa instalar uma antena UHF. Quem, como seu Oswaldino, tem um televisor mais antigo, de tubo e até de LED ou plasma não adaptado, precisa comprar um conversor. Os aparelhos são bons, não vale a pena deixar de lado, descartar mais um aparelho na natureza, mais alguma coisa aí. Então, dá para aproveitar os aparelhos antigos. Os conversores nesta loja do centro de Porto Alegre custam em média R$ 99,00. Nas últimas semanas, eles venderam entre 30 e 40 unidades por dia. É só ligar o aparelhinho na televisão e usar também uma antena UHF. Ela pode ser interna, como estes modelos, que custam entre R$ 39,00 e R$ 89,00. Ou externas, com custos de R$ 69,00 a R$ 229,00. Aliás, a escolha da antena é o passo mais importante para receber o sinal digital com ou sem conversor. A localização é muito importante, porque às vezes o cliente mora muito próximo à antena. Ele não precisa ter uma da antena da TV, eu quero dizer. Ele não precisa ter uma antena de grande potência. Mas quando ele mora distante da antena, tem que se colocar uma antena externa, tem que ver qual é o tipo de antena externa que vai funcionar adequadamente. Em Porto Alegre e nas cidades do interior, que já recebem o sinal digital, a distância e, principalmente, a existência de barreiras no percurso do sinal são determinantes para a escolha da melhor antena UHF. Se a antena não estiver orientada para o ponto de transmissão, que no caso de Porto Alegre é o Morro da Polícia, se ela não estiver bem orientada, o sinal vai ser ou inexistente ou ruim. Por isso que é interessante que, se possível, contratar um profissional, um antenista, que é uma pessoa que conhece, para orientá-la e fazer esse serviço. A TVE é a primeira TV no Estado a encerrar a transmissão analógica e operar somente na digital. Como o prazo final do Ministério das Comunicações é 31 de janeiro do ano que vem, a distribuição gratuita de kits de antena e conversor para beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Sul só deve acontecer depois desta data. Na matéria de amanhã, a gente mostra a experiência dos telespectadores com a TV digital. E antes de encerrar, um chamado à solidariedade. O hemocentro do Estado precisa de doações de sangue, principalmente do tipo O negativo. Doadores da capital devem se dirigir à sede que fica no bairro Partenon. Já os do interior podem colaborar nos hemocentros regionais. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho